Música Brilho, tecido e máquinas de costura em ação. Faltando pouco tempo para os desfiles de escola de samba, a produção dos barracões está a todo vapor. E o desafio é fazer valer todo o trabalho em minutos de apresentação. Neste ano, a Verde e Branco aposta na fotografia. E com seis alas, a equipe da Esquindor aproveita os últimos dias para as finalizações para o Carnaval. A Esquindor vem bonita, ela vem a metade da escola no preto e branco, porque nós estamos falando da fotografia, do lambe-lambe até a máquina digital. Toda fantasia vai ter um detalhe verde, que são as cores da escola. Agora, isso é assim, existe um regulamento para isso. A escola tem que ter um percentual da sua cor primitiva, da sua cor original, verde e branco, dourado e prateado como complemento. A gente está mais focado nos figurinos das alas, certo? Para ficar tudo bem feito, tudo na perfeita harmonia do enredo. E também nos carros alegóricos. A gente não pode pegar nos carros alegóricos, porque se a gente fazer uma coisa que foge do enredo, aí não está dentro da proporção que o enredo pede. Um setor que dá asas à imaginação. Aqui começam as fantasias. E daquela mão saem o brilho e a magia vistas na avenida. A gente não pode esperar que numa escola pequena você consiga falar tudo de importante que tem na fotografia, que é muita coisa. Então a gente escolheu assim os pontos principais, as primeiras coisas. A primeira fotografia, a primeira fotografia aérea, a primeira fotografia tirada com intuito jornalístico. Então os primeiros. Então a gente está focando naquilo que a gente considerou mais importante e mais alegórico também. Porque o carnavalês tem essa missão. Não só de mostrar o fato, mas procurar entre eles aquilo que alegoricamente vai ficar melhor na avenida. Em 2015, a Brasa Samba traz sua própria história para a avenida. E há 17 anos à frente da produção de confecções de fantasias, Dona Deus aproveita esse momento antes do carnaval para acertar os últimos detalhes. Que as fantasias saiam tudo dos conformes, bonitinhas, tudo igualzinhas, sem nada de tropeço. Tudo maravilhoso.